Bom, o que nos chegou pelas vias de interatividade aqui do Senado foram algumas perguntas e nós vamos então, em respeito às pessoas que enviaram, tentar minimamente dar uma boa resposta. Uma primeira que veio via alucenado é do Jorge Antônio Silva Souza, em que ele clama pelo não auxílio financeiro para os clubes da primeira divisão e sim para os clubes amadores. Essa já é a regra da legislação esportiva nacional em termos de repassos de recursos, seja via convênio, seja via lei de incentivo. E como eu já falei na parte da manhã, esta comissão não trabalha com a ideia de retrocesso, ao contrário sim de avanços na legislação esportiva. Então não haveria nenhum retrocesso quanto à prioridade para a prática desportiva não profissional. Aquilo que algumas pessoas, como o cidadão que participou, chamariam pelo termo de amador, nós não usamos mais a palavra amador, mas seria essa a resposta positivamente a ele. A prioridade são os amadores para usar a mesma linguagem que ele. A Maria de Fátima Selmo Edelman, que é de São Paulo, mandou também via alucenado, que precisa ser divulgado o quanto de dinheiro é disponibilizado para o esporte em cada estado e município, a fim de que haja um controle econômico. As regras de direito orçamentário e financeiro do país já prescrevem isso. O que eu concordo com ela é que às vezes são de difícil acesso e entendimento. É, portanto, uma dica importante para que a gente possa trabalhar para que haja mais transparência e facilidade nesses dados, principalmente porque a gente trabalha com a ideia de um fundo nacional do esporte e vai ser necessário realmente que haja para a composição do fundo um entendimento sobre quanto é a destinação de recursos por cada ente federado aqui no Brasil. Há uma outra pergunta aqui que é muito específica, eu vou só mencionar pela participação, que é do Gilberto Guimarães. Ele faz aqui uma indagação, uma reclamação sobre o Maracanã, que foi muito, o estágio do Maracanã, que teria sido muito desvirtuado do ponto de vista arquitetônico. Nós agradecemos a participação dele, mas não nos compete falar sobre algo que é da esfera estadual. O Maracanã é um próprio do estado do Rio de Janeiro. Mas, sim, muito obrigado pela participação. Luiz Carlos Pires, do Rio, ele pede um debate sobre o xadrez, um esporte intelectual. Quero dizer a ele que, ainda que a gente não fale especificamente sobre o xadrez, que todas as confederações foram convidadas, a assessoria, o doutor Marcelo Assaif, está aqui dizendo que eles foram também convidados. E, de qualquer modo, quando a gente fala de esporte, nós não estamos excluindo os esportes intelectuais. O xadrez também tem toda a nossa atenção, portanto. Há aqui duas outras que... Uma outra que fala sobre a diminuição de gastos com parlamento para se aumentar para o esporte. Também não é do intuito desta comissão ter que responder sobre isso. E, por fim, acho que não seria melhor, aqui quem pergunta é o Anderson Andrade, Peixoto da Silva, se não seria melhor investir mais em saúde e educação do que no esporte. Nós estamos conversando desde ontem, eu acho que o Anderson deve ter percebido, que quanto mais se investe em esporte, menos se investe em gastos com doença. Para não falar em gastos com saúde, que investir em saúde sempre é bom, mas menos se gasta com doença. Vários, vários convidados falaram sobre isso conosco. E esporte é educação também, investir em esporte também é investir em educação. Então, espero ter respondido às perguntas. Muito obrigado pela participação.